No quinto episódio da série Motorhome ao extremo, vamos seguir pela Ruta 40 de Coranzuli até Susques, e dessa vez com a companhia especial dos Guanacos. Fala pessoal, tudo bem? Passamos mais uma noite aqui na Ruta 40 em Coranzuli, na Praça Central aqui. Foi uma noite super tranquila, gelada, só que de manhã quando o sol abre a temperatura sobe rapidamente, mas hoje de manhã estava bem frio, e a gente esperou uma hora para sair do carro, e agora está uma temperatura bem agradável, e vamos lá, vamos pegar a estrada, continuar a nossa Ruta 40. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu não passei muito bem essa noite por conta da altitude, dor de cabeça, ressecou tudo, mas faz parte de estar na altitude, vamos em frente. A Lairinha está aqui também. Saindo de Coranzuli, nosso plano era rodar 67 km pela Ruta 40 até Susques, o menor trajeto diário dessa expedição, e já começamos o dia cruzando o Rio Blanco. Apesar de curto, o trajeto não decepcionou em beleza. Em todo o trajeto cruzamos por pouquíssimos viajantes, esse dia não foi diferente. Apesar de curto, o trajeto não tem gente morando aqui, ó. Mais isolado é impossível, hein? A energia dele é um painel solar. Vocês conseguem perceber a diferença de tonalidade ali no céu? O azul e depois o marrom. Isso aí é poeira. Estamos a 48 km de Susques. Avistamos um grupo grande de guanacos. Depois de uma breve perseguição, seguimos nosso caminho. Por que você ainda não se torna? Por que você ainda não se torna? Por que você ainda não se torna? E na Ruta 40 não existe monotonia. A geografia, as cores, tudo muda o tempo todo. Por que você ainda não se torna? Tchau, tchau Olá, tudo bem? Cansou um pouco? Trabalho a subida Precisa de água ou não? Não, não Tem água? Água tem Ok Obrigado Boas lutas Bom momento, tchau Ele tinha algumas garrafas de água Também? Olha o que ele subiu O que ele subiu? O que ele subiu? A gente está passando dentro do rio Susquis E veio a pergunta Onde que vai passar quando esse rio aqui está cheio? Alguma sugestão? Acho que não passa Época de chuva, acho que não passa por aqui E ali na frente já está A cidade de Susquis Comparado com as que a gente passou É a maiorzinha Acho que deve pegar até celular E aí Vamos ver Levamos três horas até Sustis, foi a etapa mais curta, e acho que foi também onde a gente manteve a velocidade um pouquinho mais alta, a média. Tem até banco aqui. Tem banco aí. Primeiro banco que a gente vê depois de alguns dias. Bom pessoal, como vocês podem ver aqui é o centro nervoso da cidade. Essa é a principal avenida, tem o banco aqui, delegacia ali na frente. Está bem movimentado aí, para os padrões aqui da Ruta 40. A gente vai ficar, vai almoçar por aqui, só que o pessoal dorme, passa o dia aqui nessa avenida, só que eu não gostei muito porque ali não pega internet e fica no sol. Aqui para cá pega internet, mas eu fico sem sol, daí nossas baterias não carregam. Então a gente vai almoçar agora e depois vai decidir o que vai fazer aí do restante do dia. Vamos dar uma volta na cidade e depois decidir onde a gente vai passar a noite. É meio dia e meio agora, é bem cedo, mas hoje era um dia mais curto mesmo. E a gente vai aproveitar para descansar um pouquinho para a última etapa. Para os padrões da região, está calor aqui, está 18 graus, mas o sol está bem quente. E engraçado que hoje de manhã foi o dia mais frio, assim, a gente saiu, ficou com frio mesmo. E agora está bem quente. Também a gente saiu de 4 e 1.200 metros de altitude e veio para 3.600, bem mais baixo. Mas já o clima está mais agradável aqui. Mas não é normal, aqui é uma cidade muito fria, muito fria mesmo. Há uns 30 dias atrás estava fazendo menos 10 aqui, é bem gelada essa região aqui. Hoje, para a nossa sorte, está bom. Eu nem vou virar o meu banco aqui, a França só vai esquentar o almoço, porque o almoço já está pronto, não é França? Sim, carne de panela com legumes. Já deixei pronta ontem à noite. Laila também está almoçando. Já está quentinho. Brócolis, carne, ravioli, ervilha, milho, feijão de vara, tomate, cenoura. Estou tudo aqui dentro. Comida de viajante, né? Tudo em uma panela só. Muito bom. E aqui em Susque se pega celular, então eu vou tentar comprar um pouquinho de crédito aí para botar no meu celular. Vamos ali na Dispensa. Dispensa Mille. Vamos ver se tem crédito aí. Vamos lá. Bom, ali não tinha, mas o pessoal me disse onde é que eu encontro. Estou indo aqui do ladinho, aqui vou a pé mesmo. Técnico. Tecno só. Pelo jeito, a energia aqui da cidade é tudo com gerador. Está escutando o barulho? Gerador enorme ali. Energia à base de diesel. Consegui. Tenho crédito agora. Agora posso usar o 3G, 4G. E ali também faz impressão. A França estava precisando imprimir um negócio. Vou ver se ela quer imprimir. Vamos lá. E vocês lembram aí nos episódios anteriores que o Du teve que ir no médico? Ficou sem voz. Falta o último comprimido ainda. Está terminando o tratamento, mas a gente teve que comprar antibióticos e diversos outros medicamentos. E a gente gastou aí aproximadamente R$200. Então agora a gente vai preencher. A gente veio aqui num lugar para fazer impressão. Preencher um formulário para solicitar o reembolso para o seguro, né? Porque já que foi quase R$200, não dá para deixar passar em branco. Então a gente vai preencher, encaminha por e-mail e depois eles fazem análise da documentação e fazem um reembolso na conta do Du. Recebeu os R$200 de volta. R$200 é bastante coisa. Ainda mais eu ganhei consulta, tudo, né? Está tudo incluso no seguro viagem. Aliás... Quem estiver precisando, né? A gente vai deixar aqui o link onde nós temos um cupom de desconto de 10%. Claro que a gente faz o seguro para não usar. E graças a Deus a situação do Du aqui foi uma situação simples, né? Uma consulta médica, medicamentos e tudo certo. Mas a gente sempre tem que estar bem precavido aí na estrada, né, Du? Verdade. Quem está sempre na estrada precisa. Eu ainda estou rouco. Eu nunca fiquei tanto tempo rouco. Mas também, umidade relativa do ar agora em Susque, 14%. Nossa. É secura, gente. É secura. Poeira. Dói. Está fácil. É que dói. A garganta dói. Mas faz parte. É isso aí. E ainda vamos ficar mais alguns dias no deserto, né? Aqui na Argentina, depois aí o Chile. Exatamente. E vamos aproveitar que a gente está aqui em Susque e aqui tem um posto de combustível. Vamos lá encher o tanque. Bora. Faz dias que eu não vejo um posto de combustível. E o posto, ele é tão discreto que eu passei na frente dele. E não vi. Esse é o posto de combustível. Será que vai ter o diesel que tu precisa? Não sei, senão a gente vai dando um bota, né? Trabalha a Zaka? Aqui? Ah, tem... qual que é? Diesel. Infine é diesel. Tem infine o diesel? Infine? Tem. Tem. Saiu uma tiazinha daqui do escritório, do posto. E não tem diesel. Dizendo que não tem. Eu achei meio estranho isso aí, né? Aham. O rapaz falou que tem, ela falou que não tem. Um falou que tem, outro falou que não tem. Mas tudo bem. Nós temos combustível. Tá o que é meio tanque? Tá o que é meio tanque? Nem, é mais de meio tanque ainda. A gente vai... A gente queria ficar ali no centro de Susque, mas... A gente não gostou, pra falar a verdade, assim, acho que é a cidade mais suja que a gente foi até agora aqui na Argentina, hein? Eu não sei porquê, mas tá com o esgoto correndo, assim, ao redor das... Suja também, suja também. Muito suja. Lixo, assim, bastante lixo. Muito lixo. Não, mas o pior é o esgoto, porque daí a gente abre a porta e vem o cheiro pra dentro do carro. Sim. Vai ficar horrível. E daí tem um outro local pra ficar aqui, que eu acho que tem posto de combustível também. Então a gente vai pra lá. É mesmo. E Susque é um lugar, é uma parada importante, porque quem faz a Ruta 40 passa por aqui, e quem vai de Salta pro Deserto do Atacama passa por aqui. Então você que já foi pro Deserto do Atacama de carro, passou por Susque, aí do Brasil, provavelmente. São três caminhos. Aí é o Centro de Informações Turísticas, ó. Lembra que eu falei que o pessoal que vai pro Atacama passa por aí? Brasil! Com certeza estão indo para o Atacama. Vamos lá, para o Passo dos Chicos. Olha aí, asfalto, depois de alguns dias. Que benção, como eu amo asfalto. Eu digo que é uma das melhores invenções do ser humano, é o asfalto. Tá bom? Olha aí, o Passo Rama já é a fronteira com o Chile. 115 quilômetros. Essa é a Ruta Nacional 52, então a Susque tem a intersecção da 40 com a 52. Aqui é a entrada na 40 agora, então amanhã a gente segue por aí, rumo a San Antonio de los Cobres. Vamos ver se aqui a gente arruma um lugar para ficar, abastecer, Pastos Chicos. Cedo, não tem ninguém aqui. Aqui todo mundo só chega a final do dia, porque é passagem. Quantos adesivos aqui, gente? Aleluia! Ah, está com a patinha machucada. Como é que nunca? Pablo, Pablo. E tujo? Eduardo. Eduardo, muito bom. Muito bom. Eu sou francese. A porta. Cerca da cordillera, todo o vento, à noite, vem de lá. Ah, ok. Todo o vento vem de lá. E estamos falando, na noite, que há menos 5, menos 4 graus. Então, o melhor lugar para estacionar é a Alcumbo. Aqui. E aí, pessoal, a gente está autorizado a ficar estacionado aqui. E ele já alertou que à noite tem muito vento, então para a gente colocar o carro lá atrás, é o que a gente vai fazer. E não tem nenhum custo. Vamos jantar, né? A gente vai aproveitar e vai jantar também para retribuir, né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você utilizar, mas também, de alguma forma, retribuir, né? Com certeza. Então, é isso aí. Vamos trabalhar um pouquinho e mais tarde a gente... A temperatura está super agradável, mas ele já alertou, ó. De madrugada é menos 5, menos 6, todos os dias. Eu gravei tudo. Ah, tu gravou tudo? Tá bom. E a França conseguiu filmar aí para vocês como é que a gente faz para com a gente. Conseguiu um lugar para passar a noite, tranquilo, sem ter confusão, sem ficar em lugar indevido, né? De uma forma bem tranquila. A gente só conversa e... É bem difícil a gente ouvir não, viu? Conversando, todo mundo se entende. A gente trabalhou um pouquinho, usou um pouquinho a internet aqui fora. E agora eu vou encostar ali no poço, vou ver se tem um pouquinho de diesel para colocar. Já vou abastecer hoje porque amanhã eu quero acordar com o carro pronto para pegar a estrada, né? É bem melhor. Senão você perde muito tempo. Quando você vê, você perdeu uma hora aí para abastecer e fazer umas coisinhas. Vamos lá. Vamos ver se tem uma água aí também. Coloquei em 5 mil pesos, dá uns 18 litros. Quantos reais dá isso, França? 86,20. Só para dar um grau aí, que não é muito confiável, mas o Pablo lá explicou para a gente que esse posto aqui é de uma empresa de transporte e daí o combustível que eles sobram deles, eles revendem, né? Na verdade é para abastecer os caminhões deles, mas eles revendem o excedente. Gente, conforme o prometido, vamos jantar no Pastos Chicos. Não estranhe o sol, já é 7 horas, o sol vai até tarde aqui. Vamos aproveitar e colar um adesivinho nosso, porque amanhã a gente deve sair cedo. Um espaço. Aqui, ó. Não cabe aqui? Acho que não. Não. Tá, então... Vamos ver... Bastante gente, hein? Aqui, ó. Aqui cabe. Não cabe, amor. Não? Estamos nos Pastos Chicos também. Se alguém passar por aqui, lembra de tirar uma foto e marcar a gente lá no Instagram, hein? E eu pedi empanadas argentinas. Não vê se é bom. Graças. Eu queria experimentar também. O Du pediu três, era para ser três, uma de cada tipo. E veio três de cada. Gente, é muito boa. Não é à toa que é tão famoso. E eu ainda não tinha comido. E a de carne não é carne moída. É carne picada dentro. Bom, pessoal, e o Pablo do restaurante, o restaurante fica lá, o hotel fica aqui atrás, pediu para a gente estacionar aqui e botar atrás do prédio para se proteger do vento. O vento já começou, a temperatura já despencou assim uns 10 graus e eu já tenho que correr lá para dentro. Estacionei, estacionei aqui, mas tem uma areinha fofa, já deu uma patinadinha, já quase atolei aí. Queria vir um pouquinho mais para trás, mas não deu. Vamos ver. Não é brinquedo não essa areia. E mais um dia aqui na Ruta 40, chegando ao fim. Estamos aqui em Susques. E amanhã vai ser o último dia de Ruta 40, rumo a San Antonio de los Cobres. Tem muita coisa legal, tem vulcão, tem muita coisa doida, não perde de jeito nenhum. E a minha dor de cabeça aí melhorou bastante. Então, acho que agora a gente está começando a se acostumar, mas hoje também ficou um clima bem seco, né? Deu 14% de umidade. Então, assim, é normal quem tem essas rinites alérgicas e tudo mais, tem essas crises, né? Faz parte. Mas está valendo a pena porque a paisagem realmente é incrível. Eu, particularmente, não sabia que tinha tanta beleza aqui no norte da Argentina para explorar. A gente está se surpreendendo bastante. E contamos com você no próximo vídeo para se surpreender ainda mais com essas paisagens. Uma boa noite, um bom descanso e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau.